Música Especialistas analisam as vantagens e desvantagens de ser microempreendedor individual. Veja o que é preciso ter para se adaptar nas chamadas profissões do futuro. Três semanas depois do presidente Bolsonaro anunciar a contratação de temporários para acabar com a fila no INSS, nada foi feito. Conheça os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Avanço da tecnologia deixa exames de DNA mais acessíveis. Coronavírus pode ganhar novo nome. Nova proposta do Ministério da Educação para o Enem pode acabar com a prova em um único ano. Equipamento auxilia cegos a terem mais acessibilidades no metrô de São Paulo. E ainda, Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de afogamento. É agora no Minas Brasil Notícias. Música Boa noite. A gente abre essa edição falando de saúde. O transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG, é uma doença psicológica que atinge anualmente cerca de 2 milhões de brasileiros. Os sintomas vão de suor excessivo até tontura e desconforto intestinal. Veja na reportagem a seguir. Existem diversos tipos de ansiedade. Uma das mais comuns é a generalizada. Yasmin Jaime é universitária e foi diagnosticada com o transtorno há 5 anos. Os primeiros sintomas foram parecidos com o de um infarto. Com o passar do tempo, ficaram mais fortes. Mas desde que fez um tratamento, ela consegue lidar com as crises. Geralmente eu achava que eu estava tendo um infarto. E às vezes acontecia de eu ter esses sintomas no meio do sono. E aí eu acordava desesperada de madrugada, fazia meus pais me levarem no ponto de socorro. Acho que eu fui no ponto de socorro mais 5, 6 vezes. Eu comecei a terapia em 2016. E com a terapia eu consegui ficar consciente dos sintomas da ansiedade. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, há dois anos haviam 18 milhões de pessoas com ansiedade no Brasil. A maioria adulta, na faixa dos 30 anos. Mas atualmente é comum encontrar jovens e crianças com o transtorno. A doença, também conhecida como TAG, é marcada pela preocupação excessiva e se manifesta naqueles que têm histórico familiar de transtornos mentais. Ou seja, depende de uma condição hereditária. Além deste fator, as mulheres têm mais chances de desenvolver ansiedade por causa dos hormônios. Quem sofre com a TAG enfrenta dificuldades além das psicológicas. Os sintomas são variados, entre dores de cabeça, falta de ar e tontura. Outro obstáculo é o preconceito das pessoas que não consideram o transtorno uma doença de verdade. Por isso, o acompanhamento de um profissional é tão importante. O transtorno de ansiedade deve ser tratado por psiquiatras e psicólogos. Somente você que tem os sintomas de ansiedade deve procurar um psicólogo. Geralmente nós pedimos que sejam aliados os dois tratamentos. Tanto com medicação quanto com a terapia. Um não substitui o outro. Hoje, com as técnicas de respiração, com as técnicas que eu aprendi em terapia também, eu já consigo ter mais consciência. Quando eu percebo que eu estou entrando ali no trenzinho da ansiedade, eu me trago de volta para a realidade. Com o avanço da tecnologia e o aumento da demanda da população, exames de DNA se tornaram mais acessíveis e vão muito além do simples teste de paternidade. Descobrir de onde vieram os ancestrais da família sem precisar sair de casa. Parecia impossível para a Damares até ela encontrar um site norte-americano que oferece exame de DNA que traça a ancestralidade. Eu recebi em casa um envelope bem simples com dois cotonetes dentro e você passa na bochecha e coloca num vidrinho e manda para o exterior de volta. O resultado surpreendeu. Além de confirmar a suspeita de origem judaica, descobriu que a família também tem origem europeia e indígena. E deu vontade de fazer mais pesquisas e descobrir quem eram de fato essas pessoas que a gente não sabia, né? Descobriu a história deles. Além da curiosidade, o preço é um atrativo. O serviço, que custava 99 dólares, hoje é vendido por 59. Segundo a Sociedade Internacional de Genealogia Genética, os cinco serviços mais populares nos Estados Unidos já fizeram mais de 31 milhões de testes de DNA. Empresas brasileiras também estão entrando neste negócio. O teste de ancestralidade sai por menos de 200 reais. Este laboratório aqui pretende fazer um milhão de análises nos próximos cinco anos e ampliar os testes para prevenir problemas de saúde. A gente em breve vai lançar um serviço de saúde muito focado em prevenção e tudo isso vem da mesma informação. Informação que está codada no DNA de cada um, onde tem informações sobre quem você é e como o seu corpo funciona. Esta outra plataforma oferece exame de paternidade, além de relatórios de nutrição, saúde e bem-estar, por até 499 reais. Outros exames também permitem traçar a presença de variantes genéticas relacionadas a doenças como câncer, Parkinson, Alzheimer, hipertensão e diabetes. Mas a popularização destes testes traz preocupações sobre segurança e privacidade de dados. As informações não são simplesmente do estado da sua saúde, e sim propensões a informações que podem fazer com que empresas, por exemplo, possam até discriminar as pessoas ao conhecimento prévio, se uma pessoa tenderá a apresentar algum tipo de sintoma em relação à saúde, e por que não? Isso vira a ser utilizado indevidamente pelas empresas, por exemplo, seguradoras, entre outras, para poder cobrar mais desses cidadãos. E subiu para 908 o número de mortes pelo novo coronavírus, informou neste domingo o governo chinês. A quantidade de vítimas fatais já é maior do que a epidemia de SARS. O Ministério da Defesa Brasileira divulgou o boletim na noite deste domingo, informando que os brasileiros repatriados da China devido ao surto do coronavírus continuam sem qualquer sintoma da doença. As avaliações foram feitas pelo Ministério da Saúde. Esse foi o primeiro boletim divulgado desde que o grupo chegou à base aérea de Anápolis durante a manhã de ontem. Essa doença está deixando o mundo todo em pânico. Nós o chamamos de novo coronavírus, mas o vírus que paralisou a China e preocupa o mundo todo deve ganhar um nome oficial. Coronavírus se refere ao grupo ao qual o vírus pertence, nomeado assim porque tem espinhos em forma de coroa, quando visto ao microscópio. Por enquanto, este que surgiu na China é uma sigla para a Organização Mundial da Saúde. 2019-NCOV. O ano em que foi descoberto, N para novo e COV para coronavírus. Mas é uma denominação temporária. Segundo a BBC, um grupo de cientistas do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus declarou que está perto de anunciar o nome definitivo. A sugestão foi enviada para uma revista científica e eles esperam o anúncio oficial em breve. O objetivo é ajudar a compreensão pública, evitando confusões e preconceitos, como no caso da gripe suína, que trouxe reações contra a carne de porco, chegando a abates desnecessários. A OMS acabou adotando o nome H1N1 para a doença. Também houve críticas à denominação MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, por estigmatizar os cidadãos dessa região. Por isso, a recomendação é um nome como a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, fácil de pronunciar, sem menções geográficas, nomes de animais ou referências culturais. A seguir, especialistas analisam as vantagens e desvantagens de ser um microempreendedor individual. Veja o que é preciso ter para se adaptar nas chamadas profissões do futuro. E ainda, três semanas depois do presidente Bolsonaro anunciar a contratação de temporários para acabar com a fila do INSS, nada foi feito. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri